O que é uma prefiguração? E Jó é o justo, inocente, que sofre várias contrariedades e contratempos e, poderíamos dizer, autênticos desastres na sua vida, sendo ele inocente e justo. E nessa perspectiva, nós vamos ler o Salmo de hoje, que é o Salmo 16 e 17, a primeira estrofe, que diz Ó Senhor, ouvi minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Com Jó e com esse salmista de hoje, que fala do sofrimento, o sofrimento do justo, que mesmo não encontrando falsidade nos seus lábios, mesmo não tendo erro na sua vida, sofre e sofre muito. E aí nós já entramos no mistério do sofrimento, um mistério que todos nós experimentamos de uma forma ou de outra. Existem vários tipos de sofrimentos, mas eu vou me deter em dois. O primeiro sofrimento é aquele que é causado pelas nossas decisões. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma alimentação toda errada, um dado momento vai começar a sofrer os efeitos daquela alimentação errada. Isso na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos de amizade, quem só trata mal os outros agride e vai receber os efeitos das decisões que não foram boas. São sofrimentos advindos das nossas más decisões. São sofrimentos que podem ser evitados. Existe outro tipo de sofrimento, que é aquele que é por injustiça sofrida. Mesmo que a gente não tenha culpa, mesmo por não ter circunstância, que é a qual a gente tenha colaborado, a gente sofre o erro de alguém, ou simplesmente as consequências naturais da vida, de um acidente, e de uma coisa a qual nós, por exemplo, podemos experimentar a força do sofrimento. Mas hoje, eu queria que o nosso olhar se voltasse, o olhar do nosso coração e da nossa mente, para nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o justo e o inocente por excelência. porque todos nós, como eu, como você, nunca somos 100% inocentes e justos nas nossas circunstâncias, nas nossas decisões, nas nossas opções de vida. Mas Jesus, sendo justo e inocente, Ele sofreu no Seu julgamento, não só no Seu julgamento, na vida toda, mas no Seu julgamento e na Sua morte, o extremo da injustiça e da maldade humana. Por isso, eu convido mais uma vez que o Seu coração volte o olhar para Jesus crucificado e reconheça hoje que Ele é o justo e inocente que morreu para a minha salvação, para a sua salvação, para a nossa salvação. E deixemos que, pelos lábios de Jesus, a oração desse salmo possa ser proclamada. Ó Senhor, ouvi minha justa causa, escutai-me e atendei-me o meu clamor, inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Amém.